Giovana! Que? Uma ideia. Que tal a gente fazer uma slime perereca? Como assim, pai? Filha, a gente vai lá, a gente sai, a gente vai no mercado, compra naquelas maquininhas um montão de bola perereca. Tritura e vai dar slime? É, vamos tentar fazer uma slime. A gente vai dar um jeito de quebrar elas todinha e ver se a slime vai ficar slime perereca. Vamos lá? Já sei como a gente pode estruturar lá. A gente pode comprar um milhão e trinta e cem de bolinha. Caraca! Um milhão e trinta e cem de bolinha. Vamos lá então, vamos, vamos, vamos. Vamos pegar o carro, vamos lá. Chave do carro, vambora, vambora. Galera, a gente está indo lá comprar as bolinhas perereca. Sabe o que a gente vai fazer? Uma... Uma slime perereca, galerinha. Fique até o final do vídeo para ver se essa slime vai pular. Eu acho que vai pular, Gi. Eu também. Porque é muita bola perereca. Vamos ver, vamos jogar essa slime para ver se ela pula. A slime perereca. Imagina a gente tacar no chão e ela grudar. Imagina a gente tacar no chão e ela pular. Caraca, vai ser... Pá, 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 pá. Caraca. Então fica aí até o final para vocês verem o que aconteceu. É tão certo. Caramba, vai ser maneiríssimo. Galerinha, vim aqui dar um recadinho para vocês inédito. Daqui a pouquinho vai sair a minha revista de Rodrigues e sua turma. Até a Nina está na revista e várias atividades, jogos. Então acompanhe tudo aí para vocês ganharem essa revista. Aí galera, essa revistinha não vai ser vendida, tá? Vai ser um brinde nosso. Vai ser distribuída. É gratuita, tá? Então vamos lá. Essa é a primeira edição. E vamos lá. Vai ter o pôster da Gi. Vai ter fotos dela. Vamos guardando na capa, na contracapa. Tá, galera? Fiquem... Fiquem aí ligados. Que vão ter várias paradas maneiras, tá? Valeu, galera! Uma tia! Obrigado! Uhuuu! Olha aí! Vai, roda aqui que eu perco. Tiveu, tiveu, tiveu! Tiveu, tiveu, tiveu! Uma, uma, uma... Olha, gente! Molheiro! Olha aí pro pessoal! Gente, dinheiro! Pessoal! Tiveu, tiveu, tiveu! Que uma... Que nerd é esse? Duas! Tiveu! Tiveu, tiveu! Tiveu, 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 tiveu! Pega aí, pega aí, roda aí, pessoal! Olha, gente, que bonita! Tiveu, tiveu! Tiveu, tiveu! Ai, golzinho! Ai, igual! É igual! Tiveu, é dinheiro! Ai, de ninguém! Vai ser o maior slime perereque, hein? Dinheiro, 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 dinheiro! Não, não, é... Tá bom, foi! olha, bota aí bota aqui bota a bola vai B, bota mais uma bola vai, vai, vai bota aí caraca deixa eu filmar essa é qual caraca, olha só maior slime perereca vamos fazer a maior slime perereca já vista, hein meu Deus vai, vambora pega aí no chão galera, vamos lá eu, Gi, Bernardo já fomos lá no mercado bolinhas perereca essa é o que tem que ver, Gi tio, beijo, Bernardo ai, eu nerd então vamos lá tive essa ideia da slime perereca vamos ver, vamos começar aqui vamos começar aqui na cola opa, eu quero misturar a gente tem que botar a cola bota a cola toda daí a gente abatir aqui o negócio e bota a bolinha aí pode parar pode parar caraca, tô super ansioso que essa essa vai ser uma slime pulante vai que pula vamos lá vamos devagar vamos lá gente, eu vou fazer assim pra ela me ajudar tem que ter uma dúvida a gente vai triturar as bolinhas no liquidificador será que a bolinha assim vai grudar nesse aqui será que ela fica bem triturada ou será que vai quebrar meu liquidificador vai quebrar a liquidificador da mamãe gente, vamos abrir aqui vamos lá deixa então a slime aqui de lado um pouquinho a cola bota aí papai de bolinhas vamos lá vamos lá vamos ver vai triturar uma de cada vez vamos ver, vamos ver calma vamos fechar pode ir? pulsa só filha, vai que susto que susto caraca que susto caraca o liquidificador meu pai do céu que quebrou o liquidificador pera aí, mostra como é que tá a bolinha a bolinha partida não abre ó, a bolinha já partiu no meio uma bolinha partiu uma bolinha partiu ai gente olha o que mamãe fez calma, faz uma hora vou ligar, hein gente, que ideia de jirico vai gente quebrou? vai, vai vai, mais um gente, que ideia de jirico gente, olha como é que tá a gelar aaaah 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 nem mais que que coelha sinese o cheiro é bom joelho aaaah olha o cheiro da bolinha perereca aaaah 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 cheiro de... cocô É cheiro de cocô, a bolinha perereca fica com cheiro de cocô depois que... Vai colocar tudo? Agora coloca tudo. Agora vamos, vamos. Vamos colocar tudo, Flávio. Suspenso no ar. Meu pai do céu, agora vem cá. Espera aí rapidinho, espera aí. Pega a Nina! Pega a Nina! Pega! Pega a Nina! Pega a Nina! Sai! Ai! Bota aqui! Para lá no banco. Para lá no banco, senão vai dar ruim. Calma, vamos lá. Vamos ligar? Deixa, vai. Vai ligar e ver. Deixa o bezinho uma vez. Vai ligar, vai ligar. Oi, gente. Olha aqui, fez o que? Olha aqui. Abre, joga aqui. Eu vi uma carinha, tem uma carinha aí. Tem uma cara aqui, Gia. Gente, que fedor. Olha uma carinha. Meu pai do céu. Gente, ó. Quanta neve. Ai. Pô, eles são que me perdem. Gente, de que é feita essa bolinha perereca, hein? Pode ser de cocô estragado. Deve ser de cocô de... Deve ser de cocô de cabrito. Papai, agora pega o slime e bota aqui. Aí, galera, depois... Depois a gente quebrar o litificador. Quebramos. Quebramos tudo. Cabo, a hélice. Que... Que patiforce. Ó. Mas vamos ver, ó. Vai ficar. Acho que vai ficar... Vamos aí. Até o final, ó. Vai virar slime perereca. Tu vai ver. Essa slime vai pular, cara. Vai pular muito. Então bota aí, papai. Vamos lá, ó. Você não vai tirar a carinha, não? Não. Vamos botar a carinha na slime, ó. Olha. Ah, ela tá navegando. Sua lua de mel. Olha que maneiro. Caraca. Vamos lá, Gi. Calma. Olha isso, Gi. Parece muito Charles. Pode botar a água de cara, Gi? Vai, bota. Bota um pouquinho. Cuidado que eu vou virar uma slime. Ó. Lígia, gente. Ó. Lígia, gente. Ó. Caiu o ativador. Eu tô virando mais slime. Ó. Bota mais, Gi. Vamos lá, vamos lá. Vai, bota. Devagar. Ó. Vou botar um pouquinho, pouquinho. Tá bom. Tá mais, Gi? Tá bom, Gi? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá ficando maneiríssima essa, hein? Vamos lá. Tá ficando uma slime perereca real, ó. Galera, chegou a hora de tacar no chão. A grande... Slime! Slime perereca, cara. E aí, galera? Será que ela vai pular? Vamos ver. Essa daí, gente, ó. Tá maneiríssima, gente. Espera aí. Vamos lá. Agora vamos lá, hein? Vamos lá, Gi. Dole um. Dole dois. Dole três. E... Para, 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 para. Aí, galera. Deixa aí nos comentários aí. Vai quicar ou não vai quicar? Eu acho que vai quicar, ó. Não tá grudendo. Olha lá. As perereca voando. As perereca tão voando. E a Nina? Tá comendo, Nina? As perereca tão voando. As perereca tão voando. Vamos lá. Dole um. Dole dois. Dole dois. Dole três. E... Vai, 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 vai. Nina. Guicar. Anda... rafato? Cicu? 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 Sraene libera areca. Sraene anam. Sraene perereca. passenger. Vai sobrando. Cicu? Cicu? Ó. Åååå. Cicu? Galerinha, esse é o Jair de Kiko! Kiko! Gente, espero que vocês tenham gostado! E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o seu link na descrição! Tchau! Um beijo grande e até o próximo vídeo! Vamos lá!